Fala família! Luiz Vucu na área! E para completar a série dos 4 comandos básicos essenciais que a gente já falou bastante aqui nos vídeos passados do canal, que é o comando senta, o comando fica, o comando vem, chegou a hora de falar um pouquinho mais sobre o comando target. Esse comando que é muito importante, que eu particularmente acho muito legal, porque você consegue ter o cachorrinho realmente na palma da sua mão, você consegue ter o controle dele total, a boa educação em dia, coisa linda de se ver. E é um comando que eu utilizo muito quando vai falar de publicidade, vai falar de filme, novela, quando vai falar de boa educação dentro de casa e fora de casa. E só para citar alguns exemplos para vocês entenderem um pouco mais desse comando, o comando target, ou vai para a sua caminha, ou vai para o quarto, desce da escada, sobe da escada, nada mais é do que você conseguir direcionar o seu animalzinho de estimação aí na sua casa para pontos específicos que você já pré-marcou, todos esses pontos, e só de você falar o comando ele já vai entender e vai se direcionar. para aquele lugar. Não tem segredo, é um comando muito legal, então bora aprender. E antes de começar essa aula e colocar em prática o comando target, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, também acione o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto. Claro, corre para o Instagram, corre para o IGTV também, me sigam por lá, que tem sempre conteúdo complementar nos vídeos aqui no YouTube e muitas outras dicas também. E também acompanhar todo o nosso podcast pelo Spotify, também não tem segredo. Se você jogar Luiz Úculo em qualquer lugar que você quiser nas redes sociais, você me encontra por lá e encontra também muitos conteúdos. E os materiais que a gente vai precisar para iniciar essa aula, então, são a marca, um target, que a gente vai usar bastante, vocês vão ver como que é. Você pode usar qualquer coisa na sua casa, pode ser um tapete de EVA, um tapete de pano qualquer, pode ser simplesmente uma marcazinha com fita crepe no chão, qualquer coisa que você tiver aí na sua casa. E a guia de treino, que vai ser muito importante para te conseguir direcionar o cachorrinho para lá, no ponto que a gente quer, várias e várias vezes, até ele entender que esse mecanismo é o que a gente tanto precisa. E já falando em mecanismo, a primeira parte do treino é exatamente essa, a parte mecânica do comando target. E pessoal, para isso vai ser muito legal que a gente tenha esses dois materiais, né? e consiga conduzir o cachorrinho até aquele ponto várias vezes. Muita repetição, muita paciência, muita atitude e bora! Muita repetição, muita atitude e bora! Se inscreva. O segundo passo desse treino é sempre lógico, toda vez que ele chega até a marca que a gente quer, a gente vai recompensar aquilo muito bem, e além de recompensar todas as vezes que ele chegar até aquela marca da maneira mais legal possível, porque realmente já é um desafio muito grande, o segundo passo dessa história é poder começar a se distanciar daquela marca com um pouco mais de dificuldade, e mostrando para ele que ele tem que chegar até aquele lugar sem que a gente tenha que se deslocar tanto. Até porque a função desse comando é que a gente permaneça parado em algum lugar na nossa casa e simplesmente com o comando que a gente quer, ele chega até os pontos determinados. E com o primeiro e o segundo passo em dia, bem praticados, bem realizados aí por vocês em casa, chegou a hora de simplesmente condicionar esse nome, ou seja, o comando target, com qualquer nome que você queira aí na sua casa, junto com a ação de realmente ir até aquele ponto pré-determinado. Você pode colocar, vai para a sua caminha, vai para o lugar, vai para cima da cama, vai para baixo da cama, vai para aquele vaso específico ali, qualquer que seja o comando que você queira. Não tem erro, não é mesmo? É só praticar muito. Como que é? Repetição, paciência, atitude? É isso mesmo, tem que colocar em prática, não tem por onde fugir. Lembrando sempre que as recompensas podem ser das mais variadas possíveis, eu particularmente gosto muito de usar a nossa energia mesmo, deixar com que os nossos cães fiquem cada vez mais contentes com fazer aquele comando e assim deixar a gente contente também, não é mesmo? Até porque tem que ser uma troca mútua, tem que ser um negócio muito bacana para eles e tem que ser um negócio muito bacana para a gente também, tá bom? Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, se inscrever também pelo Instagram, pelo IGTV, pelo Spotify, tudo. Falei rápido, né? Mas é a ideia mesmo, vocês vão ir lá rapidinho e tal, vocês já se inscrevem, já fazem tudo o que vocês precisam fazer. Deixem aqui nos comentários também o que vocês estão achando, o like também que é muito importante e bora, que daqui a pouco tem mais vídeo aqui no canal para vocês. Tchau!